Olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso primeiro Flash de Mercado Live deste ano. Eu sou a Ana Luísa e sou a responsável pela OpenBank de Portugal. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo mais uma vez o Gonçalo Pradas, o Diretor de Gestão de Investimentos do OpenBank, que nos vai ajudar a perceber o que tem acontecido durante este ano nos mercados, mas também o que podemos esperar durante todo este ano de 2022. Para os que nos costumam acompanhar, já sabem que podem fazer perguntas durante todo o evento, eu vou estar a ver essas perguntas e vou tentar fazer todas as que forem possíveis. Para os que não puderem assistir a todo o evento durante esta meia hora que vamos estar aqui, já sabem, depois publicaremos a gravação tanto no nosso site como no nosso canal de YouTube. Gonçalo, obrigada por estar aqui connosco. Eu penso que podemos afirmar que o ano 2021 foi o ano espetacular em geral para os mercados. No entanto, começámos este ano de 2022 com bastante turbulência. O que é que provocou as caídas dos mercados durante este mês de janeiro? Obrigado pela pergunta, Ana. Obrigado pela pergunta. Permito-te saudar todos os que nos acompanham esta tarde em português. Com isto, Ana, realmente isto é algo que vínhamos alertando sobre isto desde outubro, novembro, mas nunca pensámos que seria tão agressivo e que iria ter umas semanas tão complicadas, porque o que vínhamos alertando era sobre a transição de um 2021 ótimo. Era incrível. As expectativas estavam muito bem manejadas por parte da Reserva Federal. Isto ia acabar pelo crescimento. Esse crescimento espetacular da economia passaria a ser sólida, mas não tão alta. A inflação, por outro lado, tão alta por desajustamentos entre a oferta e procura, sobretudo porque a oferta não chega a servir uma procura tão importante, irá descer, embora fique elevada, e o mais importante são as políticas monetárias dos bancos centrais, que obviamente passaram a ser mais restritivos, mais contrativos, mas a Reserva Federal mudou diametralmente, radicalmente, o seu discurso em questão de poucas semanas, desde novembro, mais ou menos. Por isso, o mercado demorou a ver e, de repente, viu-se rapidamente e parece que desde um de janeiro, parece que esperaram a que fosse dia um de janeiro para começar a tomar medidas. E isso é o que, na nossa perspectiva, provocou as quedas do mês de janeiro. Talvez haja pessoas, agentes do mercado que falem também da Rússia, etc., mas quanto a nós, e felizmente por esse lado, não parece que tenha chegado mais longe este problema, mas também não é um risco que tenha uma implicação, uma ação, um efeito no mercado tão enorme como, sim, a mudança de perspectiva da Reserva Federal. O ano passado, efetivamente, bateram-se recordes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, chegando nos Estados Unidos ao nível de 7%. Realmente, qual é que é o verdadeiro problema da inflação? E, por outro lado, o que é que podemos esperar para este ano? Já atingimos o pico da inflação? Vai continuar a aumentar? Sim. O verdadeiro problema da inflação é o efeito que pode ter no crescimento económico. Mas eu acho que há muitos que não estão a contextualizar bem o problema. Uma inflação positiva, mas moderada, com um crescimento positivo e sólido, não é uma combinação má. A má combinação seria continuar com percentagens de inflação, como estamos a viver nos Estados Unidos e na Europa, na área euro. Na semana passada, houve 5,1% de inflação. Foi surpreendente. E a realidade é que também há uma componente estatística temporária na inflação. Nós estamos convencidos de que começará a descer e, sobretudo, vai começar a descer sobretudo a partir de maio, junho. Mas também não devemos esquecer que julgamos que iremos ter uma inflação mais alta do que foi a média dos últimos anos. Vai ser mais alta nos Estados Unidos do que na Europa, é verdade, mas será alta em qualquer caso. Agora, o problema não será este ano, nem no próximo ano, porque continuamos a ter crescimentos económicos sólidos, pelo que há também muita sobre-reação. Neste tema da evolução, portanto, do crescimento da economia, que temos verificado, portanto, em que ponto, portanto, muitas vezes os mercados vão um bocadinho muito ligados ao crescimento económico. Em que momento do ciclo económico é que nos encontramos agora? E, por outro lado, penso que o ano passado falávamos muito do tema do Covid-19. Acho que, se calhar, isso já pertence um bocadinho ao passado ou pode ainda renascer? Na vida de todos, infelizmente, isso ainda não passou. Mas hoje convivemos com o vírus de uma maneira bem diferente, como fazíamos há dois anos. Mas, de facto, podemos ver a variante Omicron, quer dizer que é uma grande notícia para todos que tenha descido, obviamente graças às vacinas, mas também para os mercados emergentes, onde não há uma porcentagem de pessoas vacinadas, como pode haver na Europa, mas o facto de que seja menos letal, embora se vá transmitindo, o que irá fazer é que haja pessoas que já passaram a doença numa porcentagem muito superior às das vacinas. E, portanto, não temos isso como o principal problema. Quanto ao crescimento económico, em que ponto é que estamos? Pois, num ponto que se não fosse por aquilo do que vimos, de taxas de crescimento espetaculares, porque não devemos esquecer que depois de uma recessão em 2020, março, abril, maio, junho, tivemos um reinício da economia, não uma recuperação, mas um reinício, a economia fechou-se e iniciámos-la novamente com uma pendente espetacular a subir, a crescer. Hoje temos um crescimento sólido e positivo. O Fundo Monetário Internacional, que a última avaliação que fez, na última publicação, disse que em 2022, a nível global, vai crescer a economia um 4,4%, isso é espetacular. É verdade que será para 4, para o ano, mas continua a ser positivo e sólido. Portanto, em que ponto de ciclo económico é que estamos? Definitivamente não estamos no fim do ciclo económico, nem de longe. Obrigada, Gonçalo. O Davi faz-nos uma pergunta, em relação ainda ao tema da volatilidade que tivemos e continuamos a experimentar neste momento, mas principalmente no início do ano. Quando temos um mês como, por exemplo, o de janeiro, em que tivemos caídas mais ou menos generalizadas nos mercados, que conselhos é que darias às pessoas que nos estão a ouvir para atuar perante estas situações? Portanto, é um momento para desinvestir ou existem boas oportunidades a aproveitar nestes momentos? As perguntas são muito boas e para cada perfil de investidores a coisa é diferente. Em primeiro lugar, temos de ter claro que a volatilidade é uma questão intrínseca nos mercados fictícios. Essa volatilidade, esse risco, faz com que os rendimentos a médio e longo prazo sejam muito melhores e, portanto, ótimos em face a outras soluções. Nós o que dizemos é que, em primeiro lugar, há três chaves. A diversificação é a chave principal contra a volatilidade. E nós, espero que recordem os que nos estão a ouvir, isso quer dizer que comunicámos suficientemente, mas no ano passado reduzimos diversificação para ter uma estratégia de extremos, âncoras de pouca volatilidade. E já em novembro e dezembro passámos por estratégias muito mais diversificadas, porque viemos que estávamos a entrar noutro tipo de mercado, isso é uma chave para enfrentar a volatilidade. Isso quer dizer que não perdemos? Sim, claro que sim, mas de uma maneira mais reduzida. A segunda chave é que a volatilidade não nos faça abandonar os planos que tínhamos feito. A volatilidade não pode fazer com que, logo que chega, se desfaçam todas as presidências, porque então quer dizer que as escolhas que fizemos não eram boas. Eu sei que é difícil, há momentos difíceis e por isso tentamos aproximar-nos dos nossos investidores, dos nossos clientes, para dizer que tenham calma. A terceira chave é verdade, sim, em momentos de volatilidade, sim, a queda é importante, costuma ser um bom momento, primeiro, para rebalançar as carteiras nas posições que se quer ter e, por vezes, aumentar o risco. Nós aumentámos muito marginalmente na semana passada, mas, sobretudo, o que quisemos foi levar as carteiras aos pesos que deviam ter, sobretudo os ativos de mais risco, normalmente de rendimento variável. ...da Sofia, em relação a uma das carteiras, portanto, ela tem a estratégia de qual um por, portanto, o nível mais conservador dentro das nossas estratégias de investimento e está preocupada com a evolução que está a ter. E pergunto o que é que aconselhas a fazer, portanto, que expectativas é que existe para esta estratégia este ano? Achas que irá recuperar e, eventualmente, até ter ganhos este ano? O que é que podemos esperar? Sim, agora... É uma boa pergunta, porque num mercado como este, onde, como antes dizia, continua a haver crescimento económico, mas os bancos centrais vão levar a cabo e vão impor políticas monetárias restritivas, o rendimento variável vai continuar a desfrutar, a gozar de boas perspetivas. Isso faz com que, para perfis onde o nosso consumo de risco é reduzido, o nosso target, o nosso objetivo de risco em Kuala Lumpur é de 3%, seja onde mais difícil, certamente, vai ser este ano. Nós vamos gerir Kuala Lumpur mais de 3 anos e meio com as mesmas perspetivas de chegar a esse suposto de risco com a maior rentabilidade e é verdade que passámos mal bocados em dezembro e muito mal em janeiro. Na última semana estamos a recuperar alguma coisa num ambiente que ainda não é favorável. As taxas de juros no mercado na União Europeia aumentaram outra vez com força, mas estamos a recuperar qualquer coisa. Como é que estamos a enfrentar isto? Primeiro, continuamos a ter uma posição de rendimento variável que, ajustada com o risco, continuamos a estar nesses 3%, mas que continua a ser importante, acima de 12%. E agora temos carteiras mais diversificadas, onde o crédito, os bónus corporativos, mas também os mercados emergentes têm mais peso, se formos até novembro, do que nos nove ou dez meses anteriores a novembro. Não vou dizer que isto será um caminho fácil, mas julgo que temos suficientes fontes de rendibilidade e risco para podermos recuperar, infelizmente vai ser de uma maneira lenta, mas recuperar as perdas e continuar a manter com esse risco de 3%, esperar a médio e longo prazo ter rentabilidades positivas. Mas, com certeza absoluta, neste momento é o prefiro que mais se preocupa pela situação do mercado, pontualmente. Ainda a falar das nossas carteiras de investimentos, temos também o Pedro, que nos faz uma pergunta em relação ao nível número 2, portanto, à estratégia de Xangai. Portanto, tendo em conta a evolução que está a ter no que estava a falar em relação à renda fixa, ele diz que está a considerar passar para um nível mais elevado de risco, portanto, para a nossa carteira de nível 3, que seria a carteira Taipei. Bom, consideras que é um bom momento para fazer esta transição? É uma pergunta muito importante, porque em primeiro lugar, nós sempre recomendávamos se o horizonte temporário permitir, cada investidor esteja na estratégia que seja ótima para o seu perfil de risco, portanto, para o Pedro, acho que dizias que perguntava o seu perfil de risco permite Taipei, que é perfil 3, então, se o perfil temporário permitir, deveria estar na estratégia ótima. Em particular, no mercado que estamos a confrontar e que vamos continuar durante todo este ano, obviamente, sim, não há nenhuma razão para não estar na estratégia de risco ótimo, que é a máxima, na qual a nossa forma de fazer as coisas permitiria aos investidores. Também gostava de esclarecer uma coisa para o Pedro e para a pessoa que perguntou sobre o Kuala Lumpur, e este ano vai ser especialmente complicado para os perfis mais defensivos, principalmente para o Kuala Lumpur, mas continuamos a confrontar e vamos ver que há fontes de risco com o rentabilidade para o fazer, mas devemos ter uma coisa em consideração. Os momentos mais complicados para a renda fixa é a quando o mercado começa a descontar as taxas de juros mais altas, a partir de taxas tão baixas como zero ou até negativas. Quanto mais aumentos houver, vou tentar explicá-lo, menor o dano para os investimentos que temos nesses bônus. Porquê? Porque já tem uma taxa de juros, primeiro que é positiva, e a segunda vez cada vez mais alta, que já está a gerar a rentabilidade. Isto também devemos ter em consideração, porque não é... Então, como vão começar a aumentar as taxas de juros, temos um ciclo de taxas de juros que vamos passar mal. Não, os primeiros momentos são os piores, mas o que não podemos fazer agora é sair do nosso plano, descer do comboio, porque é a pior altura. Isto sim devemos ter em consideração. Com certeza mais para Kuala Lumpur do que para a pergunta que fazia o Pedro sobre os Chagaymas. Vejam lá. Outra das coisas que temos visto, e que também me perguntam por várias pessoas, é em relação ao setor tecnológico. Portanto, nós na semana passada vimos realmente a empresa dona do Facebook, a Meta, a cair mais de um 26%. Portanto, continuam a existir oportunidades nesse setor? Não gosto de começar por uma frase que parece um disclaimer, mas nós não temos visão por setores, porque só para o nosso tipo de gestão não traz valor. Não digo porque não traga valor sem contexto, para o nosso contexto, da nossa gestão. Esta pergunta é recorrente, e mais ainda agora com estas quedas, como bem dizia, as quedas que podem ser pontuais, mas também é verdade que toda a focagem que havia neste tipo de empresas, e que foi espetacular a partir da Covid, mas reparem, cada vez as pessoas falam mais nisto, e há um economista, a quem eu li a semana passada, Jorim Klemen, que punha em perspectiva o boom das tecnológicas, principalmente do tipo FAN, Facebook, Alphabet, Apple, etc. O alfa, a rentabilidade por cima do mercado que deram estas empresas aos seus investidores antes de 2013, acho que era mais do 20%, do 25% anual, desde 2013 é um pouco mais do 5% do alfa anual, portanto, agora estão mal, estão os titulares entornados, porque já ganharam muito durante a Covid, mas pode ser que isto já tenha alcançado um tamanho tão grande, com certeza, o overperformance, estão a combater, o mercado vai ser mais difícil. Não se tem a ver muito assim com o setor, com as empresas tão grandes do setor tecnológico que têm tanta fama, e todas as pessoas entram lá a investir. Obrigada, Gonçalo. Temos outra pergunta sobre nova renda fixa, portanto, o Bernardo pergunta-nos se para este ano pode existir alguma oportunidade na renda fixa, ou se tem sentido realmente ir a posições de maior risco, portanto, a médio prazo. Acho que estava a falar com a questão da pergunta da Xangai e de Kuala Lumpur, com certeza que pode haver oportunidades em renda fixa este ano, e dívida de mercados emergentes, por exemplo, nos bônus corporativos, o crédito tem agora uma situação de preço que pode ter coisas interessantes, com certeza, mas estou a dizê-lo no mercado, e vou dar o dado correto, o dado certo, desde o início do ano, o rendimento do bônus a 10 anos ao mal começou em 0,18 negativo, no fecho da sexta-feira é 0,21, portanto, e tudo perder, quem tiver investido, e o americano, de 51 para 1,91, as perdas estão a ser importantes, a quando não há outras fontes de rentabilidade, portanto, vai ser um ano complicado para a renda fixa, com certeza, merece a pena assumir mais risco, ir para a renda variável ou ativos reais, sim, mas estas respostas que eu estou a dar, acho que para um investidor de perfil defensivo não vai trazer nada, portanto, sim, achamos que há algumas oportunidades, mas ao mesmo tempo vai ser um ano complicado, isto quer dizer que um investidor com perfil defensivo não deve investir este ano, eu acho que não, muito menos se já investiu, eu acho que já já ter investido e estar a capitalizar com uma taxa composta por contribuir vai permitir que no médio e longo prazo, que é como nós gerimos e como nós recomendamos aos nossos clientes, como consultores de fazerem, para otimizar este rácio que fazemos de risco de rentabilidade, mas em absoluto vai ser um ano difícil para a renda fixa e vai ser bom para a renda variável, mas para os perfis defensivos achamos que uma carteira diversificada com um pouco de renda variável que não faça com que o risco saia dos objetivos de 3% no caso de Kuala Lumpur, 5% no caso de Xangai, podemos introduzi-la e ao tempo há coisas na renda fixa que nos podem dar, nos podem servir de apoio para recuperarmos. Boa Sá, ainda em relação à perfis, se calhar, um bocadinho mais conservadores, muitas vezes quando existem momentos de muita volatilidade, como foi o caso de janeiro, começa a falar sempre em investir em ouro, portanto é algo que temos visto também nos jornais. Pode ser um ativo de refúgio em momentos de alta volatilidade no mercado? Está para a vontade. Essa pergunta, no outro dia, chegou-me também. Eu sempre respondo de maneira parecida, porque está muito bem. Obviamente pode ser uma oportunidade, ou ouro, pode ser uma oportunidade de coberturas de qualquer tipo, mas quando é que se introduzem numa carteira e quando é que se tiram dessa carteira. Portanto, quem souber fazer market timing, como é que é chamado, calcular qual a altura de entrar e qual a altura de sair, eu não conheço ninguém que o faça de maneira recorrente. Quem quiser, vá lá. Nós achamos que o market timing tira mais do que traz. Portanto, este tipo de coisas nós não vamos introduzir na carteira, para mim, em antítese, ou em muito contraditório, para uma carteira diversificada. Já há quem diga, mas diversificada também é trazer coberturas. Mas quando é que se introduzem e quando é que se tiram? Porque se formos para além de um ponto, ou se chegarmos tarde demais, março e abril de 2020 foi outro, mais um ensino, mais uma aprendizagem dos mercados financeiros. Foi muito difícil nos mercados financeiros, mas nem mais difícil do que em 2008. Em 2008 foi muito mais difícil porque em 2008 não víamos a luz ao fundo do túnel, mas no caso de 2020, sim. Aqueles que ficaram nervosos introduzindo coberturas talvez perderam esta recuperação tão espetacular que veio depois. Portanto, as queiras foram importantes, mas por isso escrevemos aos clientes e fizemos este tipo de webinários para mantermos a calma, para estar tranquilas, que a volatilidade não faça comprometer ou desmanchar os planos, porque vamos sair disto e vamos sair com um impulso. Se tivermos uma cobertura de ouro, qual o dia em que a vamos tirar? É tudo muito complicado. Nós não fazemos isso e, portanto, não recomendamos aos nossos clientes, porque nós gerimos as nossas carteiras sem isso. Monçalo, tenho aqui outra pergunta do Pedro, que me pergunta se para dois ou três anos o que é que recomendarias? Portanto, um investimento médio-longo prazo, dois, três anos, investir na carteira Taipei, nível 3, ou na carteira New York, nível 4? Vamos ver, dois ou três anos não é muito longo prazo. De facto, dois anos, a nossa recomendação seria de não investir em New York, porque é preciso mais horizonte para isso. portanto, é mais uma vez aquilo que o perfil permitir e aquilo que também permitir o horizonte temporário que nós temos. Dois, três anos não é muito tempo. Nós gostaríamos de transmitir que acreditamos firmemente que, através de investimentos, podem-se otimizar as poupanças, e as poupanças deviam ser uma disciplina quase devida. Portanto, devemos poupar para o futuro, devíamos querer poupar para o futuro, e a maneira de eu fazer é otimizar com investimentos. Dois anos é pouco tempo. Dois anos, acho que New York poderia até comprometer essa saída em dois anos. Mas, eu acho que vai ir melhor do que Taipei. Eu acho que sim, os nossos pressupostos de mercado e as expectativas no longo prazo são assim. Quem fizer com o nosso simulador, ou quando for configurar uma carteira que sai para dois anos, poderá ver que são melhores, obviamente, são ótimas as de New York comparadas com as de Taipei. Mas dois anos não é o prazo muito longo que nos permita, em base aos nossos critérios de idoneidade, de investir em New York. Obrigada, Gonçalo. Se calhar não sei se estamos aqui já quase na meia hora. Acho que temos uma pergunta que seria interessante para qualquer cliente, se não chegar a mais perguntas, em relação a se consideras que as nossas carteiras estão posicionadas de forma correta para enfrentar, portanto, este ano, toda a volatilidade que eventualmente possa vir a suceder nos mercados, ou se têm pensado fazer alguma alteração à distribuição atual das carteiras. As duas coisas, portanto, considero que temos um posicionamento correto, sim, e quando tomamos as decisões em novembro e dezembro estávamos convencidos e continuamos a estar. Porquê? Porque, como dizia antes, temos uma diversificação, outra vez, máxima. Temos fontes de rentabilidade, para termos uma ideia, vou com o Quala Lumpur, por exemplo, já falámos nisso, para 226% de risco, que estamos agora a orçamentar na carteira, que é de renta variável, como de crédito, representam mais de 1%, um ponto desses 3,26 taxas de juro, 59% do FEC, que são 3% com 7%, portanto, estamos a utilizá-lo de maneira significativa a todas as fontes de risco que nós temos e achamos que faz sentido as alterações que fizemos na semana passada, a não ser em Dubai, porque em Dubai, fazer mais alterações para aumentar pontualmente, como disse, a renda variável, quer dizer que havíamos de tirar peso da renda fixa, que nos permite ser uma âncora de duração, portanto, aí não fizemos, mas nós outros fizemos, porque tínhamos mercado monetário e a liquidez preparada para fazer esse deploy de renta variável. Contudo, isto não quer dizer que não estejamos a analisar tudo o que nós podemos, estamos a analisar a renda fixa, dívida de mercados emergentes, já temos posição, uma posição importante, 8,7 em Qual a Lumpur, 6,5 em Xangai, mas estamos a tentar sermos mais seletivos nos mercados emergentes e olhar para a China, especialmente para a China, estamos a olhar para ver se faz sentido voltar ao raio americano. Estamos a ver muitas coisas, introduzimos também imobiliária, achamos que está na altura de voltar a infraestruturas, sim, ainda não fizemos, portanto, sim, estamos posicionados de maneira correta, em base a esse assunto que para nós é crucial, é fulcral, nos mercados tão normalizados, não podemos falar de mercados normais, mas pelo menos nos mercados tão complicados que temos e temos a máxima diversificação possível e com essa linha estamos à procura de mais fontes de risco e de rentabilidade e espero que elas venham cumprir e se não se cumprirem é porque não faz sentido ou porque talvez o risco ficou desesperado ou porque não trazem tanta rentabilidade como nós pensávamos. Já recebemos perguntas através do serviço de especialistas de investimento porque não aumentamos mais a renta variável e não é porque não queremos, é porque achamos que o excesso de risco não compensa pelo pequeno excesso de rentabilidade potencial ou esperada. Ninguém perguntou pela sustentabilidade e a sustentabilidade é uma parte principal das nossas carteiras, já estamos numa média de quase, está por cima de 50% de subjacente sustentável, estamos a olhar as alterações para ir para além dos 70% por esta alta qualidade que dá a sustentabilidade, é chave para nós, não só no risco, mas também na rentabilidade que não fica igual ao mercado e até estamos a fazer muita coisa que são a base de onde queremos estar otimamente posicionados para um mercado tão complicado quanto este. Obrigada Gonçalo, não sei se quis dizer mais alguma coisa aos nossos ouvintes, já estamos basicamente já passou a nossa meia hora, o que eu queria dizer era realmente se tiverem sugestões em relação a outros temas que queiram ver, outros formatos etc, portanto podem sempre enviar algum comentário que vamos ver depois do evento e nada, podem sempre também ver a gravação que vão disponibilizar mais uma vez tanto no site como no nosso canal do YouTube, para os que chegaram tarde, que vi que chegou bastante gente tarde, e pronto do meu lado é tudo, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.